E bora lá galera, dia de subir para a primeira divisão, olha aí galera, estou apenas com a possibilidade de fazer um jogo e preciso fazer 3 pontos Aí está meus confrontos, meu histórico, 19 pontinhos galera e apenas um jogo para fazer os 3 pontos, só tenho essa possibilidade galera, só me resta a vitória Adversário encontrado, adversário aí da quarta divisão galera, beleza? Vamos ver, vamos ver, chegou a hora de colocar em prática tudo aquilo que eu trago aqui no canal pessoal Tentando ajudar vocês né, com formações, dicas, instruções, todo tipo de orientação na teoria e agora eu vou colocar em prática galera Foi difícil galera, empatei muitas partidas como vocês viram ali de 1x1, até partida tipo assim relativamente fácil, mas eu ia lá e empatava de 1x1 complicado galera Então bora lá, vamos lá, já temos bola rolando, olha aí, já tentei já um kickoff ali com o Rashford, mas não tive sucesso, não tive êxito Aí o adversário vem tentando sair com o Xabi Alonso, errou o passe, mas ele já se recupera, toca no João Cancelo pela esquerda Mbappé, tentou no Bellingham, o Ambi Saka intercepta, já ligou o David Beckham na frente Rudiger chegou mais rápido, Xabi Alonso, Lionel Messi abriu bola lá no Mikel Iarzabal pela direita Tentou enfiada para o Lewandowski, que tira daí meu filho, Rhys James, David se recupera, ligou no Mbappé em velocidade Bom passe no Rashford, na frente, Rashford fez o break, ia fazer o giro já batendo ali, não tive, não consegui Vamos lá, adversário vem buscando bola, abriu de novo no Iarzabal, mais atrás no Rhys James, pelo meio com o Messi E agora, tentou enfiada para o Mbappé, Edgar David se sai jogando com o David Beckham Boa bola do Beckham, Rashford em velocidade, invadiu a área, Rashford, sempre ele, para abrir o placar Rashford nunca decepciona, galera, olha aí, que passe, hein, em profundidade O Rashford sempre ganha esses lances, cara, se botar na frente já era, galera Marcos Rashford para abrir o placar Mbappé, lá vamos mais, Mbappé botou o Rhys James para correr de novo no Rashford, olha o chute Rudiger chegou ali no finalzinho, cara, quase que a gente consegue Bellingham, tentou o passe Kylian Mbappé É, vem ele aí para cima, galera, Kylian Mbappé Vem buscando, comece, que isso, na trave Que jogada O adversário fez uma jogadaça ali, hein Achei meio despretensioso, mas ao mesmo tempo perigosa Vamos ver, primeiro tempo é quente, primeiro tempo é movimentado Mbappé vai buscando a velocidade ali Aí não, né, Mbappé, quer passar por dentro do cara, você é raio-x, cara, que isso Rhys James Xabi Alonso Boa bola, vamos Xabi Alonso Linda Vamos, Mbappé Boa, fez o corte Já ligou o Rashford Rudiger está na cola dele Não quer perder de novo na corrida João Cancelo Estava pressionado pelo Beckham Beckham recuperou Boa bola Do Mbappé Vamos, Mbappé Vamos Ah, deu toque duplo ali, não pegou Pegou com atraso o comando, na verdade, né Vamos lá Já vem ele, hein Com o Mbappé Imprime velocidade O Ambissaka já foi, filho O Ambissaka pediu logo a documentação Parou ali na Blitz Já chega, Mbappé E vamos lá Segundo tempo Já rolando, galera Já virou aqui Bora ver, né O que que acontece Será que a gente vai conseguir subir, cara Konami sempre gosta de trollar Nesses jogos que parece fáceis É os mais complicados Mas vamos concentrar Que a gente consegue Olha aí Boa Vai, Davis Em profundidade, Davis Ganha dele Ganha dele, Davis Vamos Sou mais você Sou mais você, Davis O Ronaldinho bateu Voltou o bloco e bateu de novo Boa, Davis Falei que eu acredito na sua velocidade Afonso Davis Levantamento Quem é que chega? Olha aí Chave a lança Boa bola Agora vem ele com o Mbappé Segura que eu quero ver Boa Van Dijk Zagueiro brilhante Vamos David Beckham Que passe foi esse, Beckham? 90 mil de passe Para errar um passe desse Está de brincadeira Está de brincadeira, cara Não Tira daí Tira daí Boa, Beckham Agora sim, hein Saiu com classe e categoria Vamos, Rashford Bota velocidade, Rashford Rapaz Rudiger Está marcação individual Mas eu sou mais o Rashford Rolou para o Mbappé Rich James Se recupera Chega do chutão Achei que o Mbappé ali Poderia se antecipar, né Mas não foi isso que aconteceu Vamos lá Vamos, Beckham Vamos, Beckham Boa bola no Mbappé De cabeça Golaço Mergulhou o Mbappé Para fazer 2x0 E deixar a gente cada vez mais perto Do nosso sonho Do nosso sucesso Que é chegar à primeira divisão Vamos Kylian Mbappé É o nome dele, galera Se na vida real Não vai numa fase boa Não está jogando muito Aqui ele vai dando conta do recado Vamos lá O adversário pediu Pause aí Pause, né Vai fazer umas mudanças Vamos ver o que acontece Bora lá Tirou o Lewandowski Colocou o Haaland Tirou o Rudiger Colocou o De Vrij E tirou o Chabellons Colocou o Chouameni E tirou o Messi também Colocou o De Bruyne 4 substituições 5 Tirou o Bellingham E colocou o Neymar 5 substituições 5 substituições de uma tacada só Vamos ver se essas substituições Do nosso adversário Vai surtir algum efeito Ou não, né galera Mas vamos aproveitar Para fazer sabe o que Vamos mexer também, galera Ronaldinho Gaúcho Já está mais do que cansado Ronaldinho Gaúcho Já está pedindo para sair Vou colocar ele, galera O menino Rick Puig A revelação aqui do meu time Quem não viu o vídeo De gameplay do Rick Puig Está aí disponível No canal, galera Jogador excelente Eu recomendo demais, galera Você que puder aí Dá uma olhadinha no vídeo lá Ver a gameplay do Rick Puig Deitou, galera Deitou Já digo logo E aí vamos ver aqui O que a gente faz O que mais Rafael Leão está entrando Muito bem, galera Semana A Essa semana Está entrando sempre, sempre bem Fazendo gol Dando assistência No último jogo Mesmo que eu joguei com ele Ele sofreu o pênalti Então o Rafael Leão Está muito bom, cara Letra A Essa semana Está deitando Deitando e rolando Vamos ver Lá vem ele aí Com o Iarzabal Tirou todo mundo do time Menos o Iarzabal, né Rafael Leão Foi parado ali Sem falta O juiz disse que não De Bruyne Boa bola Não rala Não deixa girar Não, meu filho Se o Haaland girar Para essa canhota dele É problema, galera Golaço Agora a gente fica preocupado, hein Momento de atenção E de tensão Vamos ver Rafael Leão Tentou disputar a bola Bellingham Vamos, Bellingham Boa bola Rafael Leão Passou Não, cara Girei para o lado errado Nem foi culpa dele Eu vacilei Vamos Lá vem ele Com o Iarzabal Meu Deus Agora segura Que eu quero ver O homem vai dar a bola No Haaland Toda hora E buscar A canhota O Ambe Saka O melhor lateral defensivo Direito do jogo Vamos Rick Puig Liga a bola No Beckham O Rashford Era só acertar o passe, cara Passe simples Se você errou Vamos Vamos, Rashford Vamos, Rashford Boa Agora sim Beckham Que isso Tá cansado os caras Vamos lá Boa, Rick Puig Linda, meu garoto Aí, meu xodó, galera Meu mascote aí É meu xodó Rick Puig Ah Demorei para soltar Ele ajuda demais Na marcação Rick Puig Mas ali foi Falha totalmente minha Um pouco ansioso Galera Meu Deus Haaland se esticou todo Mas o Schumacher Foi na frente E tá lá Acesso permitido Galera Acesso concebido Tamo na primeira divisão O time comemora O time faz a festa Edgar David Ciclope Rashford Deita ali no chão Celebra Até porque O gol que abriu A vitória Foi o dele Depois Mbappé Recebeu o cruzamento Do David Beckham Da direita Para a esquerda Mbappé mergulhou Fez um peixinho Fez um golaço O Schumacher O Schumacher Também Uma defesa providencial Agora no final do jogo O Jude Bellingham Faz a selfie Chama o David Chama o Rashford Faz a selfie Para ficar registrado Esse momento Galera Então é isso Galera Como eu falo para vocês Galera As dicas que eu dou São boas São dicas realmente Que se você aplicar Treinar Colocar em prática Gera resultado E o resultado é esse Galera Chegar na primeira divisão Lógico que tem que treinar Tem que ter calma Mas aí a gente consegue Mbappé Melhor em campo Aí o time do cara Time bom Time bacana Embora lá receber A nossa Saudação aí Da Konami Nosso acesso Permitido Vamos lá Tá aí galera Primeira divisão Tá na mão galera É Então é isso galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui